Agora, voltado a trazer-lhe o assunto daquele criança de 5 anos que está desaparecido ali na cidade da praia, lê da bairro de Chá de Santo António. Segundo o familiar, já está desaparecido desde ontem à noite, por volta das 9h, quando sem mãe estava, está de abelha, de parar com ele nem dentro da casa, nem ao redor da casa. Então, através disso, foi mobilizado moradores daquele bairro e também acionada a polícia para a busca desse menor de apenas 5 anos. E nós, o repórter Jair Furtado esteve no terreno, está a falar com familiares e com certeza já está a trazer-nos algum novidade sobre o caso desse criança que está desaparecido desde ontem. Muito boa tarde, Jair. Que informações botei para nós? Olá, muito boa tarde, Otávia. Boa tarde para o Ocetacompanha. Cabo Verde no ar, neste momento, sobre o desaparecimento de crianças de 5 anos. não está ali na frente de PJ com o pai de criança. Ele que está bem avançando, mas informação sobre esse caso. Boa tarde, senhor. Boa tarde. João, que horas que você dá conta de desaparecimento de meu filho? Me dá conta, apesar do meu filho, 9 e poucos. Para começar, é tarde. Um dia está faltando 20 para 7. E, segundo a informação, o filho vai pente aquele dia? Não, vai pente lá na casa de um vizinho, mas que é uma fatura. E tinha a habitude de dar pente lá? Sim, eu estava pente lá e estava cheia com o menino. E também, segundo a informação, que seta circula, o filho foi visto a última vez para um hotel de Jorge. E a seguir, o rapazinho falou, mas Jorge estava na rua, estava falando com o Deilínio. Deilínio, que entra em casa, mas para a terra, para a vossa. E não chega de prestar queixa naquele... Na momento, já. Na momento, eu faço creio, a polícia jurou no juro, mas nunca consegui nada. Não me pistou. E o que é que lhe na PJ exata falhou? A Méssica falhou nada ainda. Não se espera. Só na lista se espera. Já tem três horas de tempo, na lista se espera. E para que número que pessoas podem ligar, se caso eles olhem a criança, para dar mais informação? Se pode ligar para 954-9903. Ok. Obrigado, Jorge. Para falar também, mas casos já estão sob alçada das autoridades, com imagem de Elvides Ferreira, Jair Furtado, para Cabo Verde, no ar. Muito obrigada, Jair, por esta informação. Esteve-te a falar, então, com o pai de aquele criança, de Deilínio, de apenas 5 anos, que se é desaparecido desde o dia de ontem. E, segundo já acaba de confirmar ali, a Polícia Nacional já tem conhecimento do desaparecimento desse criança. Está em busca bastante intensa, em busca desse menor, desaparecido lá no bairro de Achada, Santo António, e vale a pena frisar ali, quem tiver qualquer paradeiro desse menor, entre em contato com o familiar, já está disponível, se esse contato, não está pedindo produção para a volta, está colocando, se esse contato na tela, acima já está ali, o Podichoma, para o número 955-9403, ou também para 956-0883, e também ainda tem outro contato, que é 591-4652, quem souber qualquer indício de essa criança de apenas 5 anos, de Deilínio, entre em contato com familiares, e atenção ali, é necessário fazer chamadas verídicas, não vale a pena o Podichoma, passe informação errada, para deixar mais aflitos também familiares, porque nesse momento ali, é um momento bastante delicado para familiares, nem sabe qualquer informação de paradeiro desses filhos, então, é preciso não ter um bom senso de responsabilidade, e no Choma, só apenas que é necessário, digo hoje, qualquer coisa, digo sempre, qualquer paradeiro desse menor.